Eu cansei de te amar em chinês Teu coração te amou tanto em vão Hoje sigo sozinho o meu caminho Não tenho amor nem carinho Eu vivi esperando por ti tantos anos Os desenganos roubarão Me acalmar Sinto frio e não tenho ninguém Pra me agasalhar Só Deus é quem sabe Como sofre minha alma Eu vivi esperando por ti Tantos anos Os desenganos roubarão Me acalmar Sinto frio e não tenho ninguém Pra me agasalhar Só Deus é quem sabe Como sofre minha alma Quem me agasalhar Todas as estes Eles são pessoas Sinto frio e não me agasalha Tão frio e não tem no coração Semana Tão frio e não tem no coração Obrigado.